Hum, veja agora, famosos queridos que se foram e talvez você nem lembrasse mais. Essa é uma série do Bloco Social e essa é a parte 1. Então curte, comenta, compartilha. Bloco Social com saudade. Começando. Para começar, o grande ator e galã Adriano Reis. Participou de grandes sucessos da Globo e da Record. Participou de Valitude, Sucesso dos Anos 80, Mulheres de Areia, Sucesso dos Anos 90 e Os Mutantes, Novela da Record. Faleceu aos 78 anos de idade em 2011, vítima de embolia pulmonar. A atriz Ada Shazeliovi fez sucessos como Guerra dos Sexos, Desejos de Mulher, Anjo Mal com Glória Pires, Fogo sobre a Terra e vários outros. Faleceu aos 63 anos de idade em 2015, vítima de um linfoma. O nosso querido Moriça e comediante, também ator Agildo Ribeiro, participou de vários programas e novelas. Lua Cheia de Amor, Zorra Total, A Escolinha do Professor Raimundo, foi apresentador do Cabaré do Barata. Faleceu aos 86 anos de idade em 2018, com problemas cardíacos. O nosso querido Aguinaldo Timóteo é considerado um dos maiores cantores românticos da história do Brasil. Também foi político, participou de algumas novelas, fez participações especiais. Faleceu aos 84 anos de idade em 2021 e foi uma das vítimas da Covid-19. Já a bela Ana Maria Nascimento e Silva, participou de novelas como O Cometa, Tudo ou Nada, Jogo de Amor, fez a série Araponga ao lado de Tarcísio Meira. Ela faleceu aos 65 anos de idade em 2017, vítima de um câncer de mama. Você sabia? Já a atriz Ana Ariel é uma das recordistas de novelas na TV Globo. Fez Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Cabocla, Rosa Rebelde, Mário Fofoca, A Rainha Louca, entre outras. A atriz faleceu aos 73 anos de idade em 2004. Você lembra dela em Elas por Elas, primeira versão? Um dos mais queridos atores brasileiros de todos os tempos, André Valle, participou de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Salomé, O Cafona, Pecado Capital, Escalada, O Bem Amado, Quantas Histórias. Ele partiu aos 62 anos de idade em 2008, vítima de um câncer. Ela tinha uma das maiores e mais bonitas vozes da música popular brasileira, Angela Maria. Começou sua carreira como telefonista e, bom, brilhou nos palcos do Brasil inteiro. Faleceu aos 89 anos de idade em 2018, vítima de uma parada cardíaca. O nosso querido Antônio Pedro foi ator, diretor, produtor, fez muita coisa como caça-talentos, colégio Brasil, andando nas nuvens, zorra total, a escolinha do professor Raimundo. O grande mestre partiu aos 82 anos de idade em 2023, com problemas renais e cardíacos. Anquito era humorista, ator, filho de palhaço de circo e uma atriz circense. Brilhou em novelas como Alma Gêmea, participou de vários programas humorísticos da TV e brilhou na grande era do cinema nacional ao lado de Grande Otelo. Faleceu aos 85 anos em 2009, com câncer no pulmão. O ator Antônio Firmino brilhou em 7 anos na TV Globo, fazendo 13 novelas. Pé na jaca, Duas caras, Sangue bom, Morde a sopra. Ele foi encontrado morto aos 34 anos de idade, em 2014, vítima de uma parada cardíaca. Antônio Pompeu brilhou em várias novelas, como Mulheres de Areia, Sinha Moça, Pedra Sob Pedra, O Rei do Gado, Lampião e Maria Bonita. Fez novela na Globo e na Record. Ele foi encontrado morto após uma parada cardiorrespiratória aos 62 anos de idade, em 2016. Areclê Pérez foi uma grande dama do teatro brasileiro. Na Globo fez novelas como Anjo Mal, Felicidade, Meu Bem, Meu Mal, Salsa e Merengue, Um Só Coração, Decadência, JK. Ela faleceu aos 62 anos de idade, em 2016, e teria pulado do seu apartamento. Alguém muito fácil de lembrar é Arací Balabanian, Dona Armênia de Rainha da Sucata, Cassandra de Sai de Baixo. Fez novelas de sucesso, como Locomotivas, Elas por Elas. A atriz nos deixou aos 83 anos de idade, em 2023, vítima de um câncer no pulmão. Deixou saudade. O nosso querido Arnaldo Jabor, jornalista, cineasta, comentarista da TV Globo. E quantos foram os comentários que fizeram você parar em frente à TV? Ele partiu vítima de um AVC, aos 81 anos de idade, em 2022, e entrou para a história da nossa TV e nosso cinema. O nosso querido produtor e jurado Arnaldo Sacombani atuou no SBT, na Record, foi produtor musical de Rita Lee, Tim Maia, entre outros grandes cantores brasileiros. Faleceu aos 71 anos de idade, em 2020, vítima de uma parada ou cardiorrespiratória. Poucos jornalistas brasileiros entendiam tanto de política e cinema como Arthur Chechel. Ele foi escritor e comentarista da Globo News. Faleceu aos 69 anos de idade, em 2021, vítima de um linfoma não Hodgkin. Outro grande ator, comediante e humorista brasileiro foi o Arnold Rodrigues. Faleceu aos 67 anos, em 2010, vítima de um naufrágio. Mas ele brilhou em A Praça é Nossa, Rock Chanteiro e muitas histórias na TV, no teatro e no cinema. Como esquecer Sean Connery. Ele brilhou como Indiana Jones, fez também o poderoso chefão e era considerado um dos maiores galãs da história do cinema mundial. Faleceu aos 90 anos de idade, em 2020, vítima de causas naturais. O nosso querido Batoré era ator, comediante, brilhou em A Praça é Nossa, também se arriscou como cantor. Seu último trabalho na TV foi a novela Velho Chico, da TV Globo. Faleceu aos 61 anos de idade, em 2022, vítima de um câncer. Lembrando que esse vídeo é parte de uma série, atores e cantores que partiram nos anos 2000. Blog social, tchau tchau!